O Sítio do Seu Lobato Era uma vez um homem humilde que amava a natureza e os animais. Seu nome era Lobato. O Seu Lobato vivia em um sítio com seus animais de estimação. Ao amanhecer do dia, a primeira coisa que o Seu Lobato fazia era alimentar os animais com comidas bem fresquinhas. Seus animais de estimação eram o cachorro, a vaca, o gato, o porco, o carneiro, o pintinho e o cavalo. O cachorrinho é muito fiel e afetuoso. É valente, sempre abana o rabinho quando está contente. A vaquinha acorda bem cedinho e fornece o leite nutritivo e delicioso. Dá vontade de beber. É muito gostoso. O gatinho é um excelente caçador. Ele salta, corre e meia feliz. Faz muita arte e foge por um triz. O porquinho é rechonchudo e muito brincalhão. Sempre está comendo com empolgação. O carneirinho é bonzinho e obediente, mas come tudo que vê pela frente. O pintinho é bem amarelinho e tem muitos amiguinhos. Ele faz a maior agitação quando cisca procurando por um grão. O cavalinho é veloz, bonito e faceiro. Se movimenta rápido e sem paradeiro. Apesar de trabalhar pesado para manter tudo em ordem, o Sr. Lobato faz tudo com muito amor e carinho. O que torna o seu dia no seu sítio muito, muito divertido.